A FAMÍLIA JORGE NEVES A FAMÍLIA JORGE NEVES A FAMÍLIA JORGE NEVES Já estou a perceber, sim senhor. E às vezes fica ali por horas. Só sentado numa varanda e olhar para um pássaro, ok? Você vê aquele pássaro, encontra o ninho, encontra os bebés. Só olhar para aquele pássaro. Chama-se aquilo um guarda-rios. Guarda. Guarda-rios malaquita ou pica-peixe malaquita. Ele mergulha? Mergulha, apanha o peixe, volta acima quase sempre ao mesmo tronco onde está e então ali o come. Mas tem que ser um peixe pequenito, não é? É tudo pequenino e aqui há muitos peixes pequeninos. Tem cores muito bonitas. As cores são lindíssimas. E ainda este não tem cores que são lindas, mas ainda há mais lindos. Olha lá para um pássaro, um bate as asas 30 vezes, outro bate só 10 vezes, outro não bate sequer. Uma pessoa aprende porquê que ele faz isso. Porque as penas estão de uma maneira que o voo é mesmo feito para aquilo. Aprende-se muita coisa. Muita, muita coisa. Nesta altura do ano, já vieram as chuvas, a criação já foi feita, os juvenis estão fora já. E tem muita água e muitos pássaros. Isto aqui é mesmo um santuário só de pássaros? É um santuário só de pássaros. Na área de Nigel. E temos aqui, nesta área, à volta de 485 espécies de pássaros. Só nesta área. E já viu todos eles? Dos 485 pássaros aqui, muito perto. Talvez 85% deles aqui nesta área. Eu costumo vir aqui todos os segundos de fim de semana, terceiro fim de semana. Chegamos aqui às 5 e meia da manhã. Tomamos o pequeno almoço. Tem uma área aqui em cima que pode-se fazer o pequeno almoço. Temos o mata-beixo aqui, então. E depois estamos aqui até o meio-dia. Depois do meio-dia também já não dá nada porque fica muito calor, não é? E os pássaros também não. Os pássaros também desaparecem. Uma manhã, entre as 5 e meia da manhã até às 11 e meia da manhã, conseguimos identificar perto dos 130, 140 pássaros nesta área. Olha, temos aqui um pato. Que pato é este? A almeia desencarnada. Sabe o que é? E é todo preto, não é? O corpo é preto. É preto. Castanho escuro. Começa com preto no pescoço e depois fica assim um castanhado muito escuro. Onde há um bocadinho de água estão lá sempre estes. é a galinha de água de cresta. E assim passa-se aqui o tempo e a gente não dá por isso. O mundo não existe, quando a pessoa está aqui o mundo não existe. Estamos sempre calados, é só murmurar um ao outro. E às vezes vim para aqui quatro, seis casais, passamos amanhã aqui, não há nada como isto. Há tanto que ver lá fora, pássaros com uma pessoa, não só, nunca os viu na vida às vezes, ou passamos por eles todos os dias e ninguém toma notícia daquilo, não é? Mas indo lá para fora, para já estamos em campo aberto, não há carros, não há poluição à nossa volta. Estamos no meio do mato. Temos um problema, por exemplo, ao princípio do ano, em que pássaros são juvenis, portanto não têm as mesmas cores que os adultos. E então o que acontece? Uma pessoa fica enervada porque não consegue identificar aqueles pássaros, que não há nenhum campo, a guia de campo que nos ajude com aquela pormenora, mas é 100%. Existem no planeta 25 mil espécies e subespécies de aves. Na África Austral, do Zambésia à Antártica, há 950. Só na África do Sul elas são mais de 850. O ornitólogo Jorge Neves já identificou perto de 600 aves. Esta área é entre Moçambique, a sul do rio Zambésia, Zimbábue, Namíbia, Botsuana, Lusuto, África do Sul e depois os mares até a Antártica. Passam-se às vezes um ano, dois anos que eu não vejo um pássaro novo, porque a minha lista está muito alta já. Mas ninguém consegue perceber, quando eu encontro um pássaro novo agora, para a minha lista, ninguém consegue perceber a animação e a excitação que uma pessoa tem em ver um pássaro novo. Nem que eu viva até os 100, não consigo vê-los todos. E essa excitação, só há 3 ou 4 pessoas, hoje, nem vivas, que já viram os pássaros todos da África Austral. É muito difícil. Para já temos um... Dentro da África do Sul, eu já corri a África do Sul de um lado ao outro, da Namíbia até Moçambique, do Cabo até ao Zambésia. À procura, quer dizer, à procura. Vamos de férias, mas dentro dessas férias o nosso hobby é praticado naquela altura, não é? Mas, por exemplo, do Cabo para baixo, da cidade do Cabo até à Antártica, temos muitas ilhas. E nessas ilhas há muitos pássaros que são endémicos a essa área. Só. Só aquela área. Não acontecem a mais nenhum lugar. E então, isso vai ser muito difícil. À beira-mar, entre Durban e, por exemplo, na costa da Namíbia, a Namíbia vê-se muitos daqueles pássaros que costumam vir às praias e uma pessoa nas praias costuma ver isso. Mas há muitos que ficam naquela área. E, uma vez por ano, há pessoas que organizam uma viagem até essas ilhas. Mas, nessa altura, já não dá para muita gente lá ir, porque os preços são exorbrantes. É muito caro. Mas, a ideia de birdwatching é que você precisa de um par de binóculos, um par de calções, uma camisola e acabou. Há pássaros em todo o lado. Aqui não vê um leão, não vê um búfalo. Mas, se for aqui à varanda, já vi aqui, só na minha área, 78 espécies de pássaros. Só da varanda. Enquanto anda a ver os pássaros, vê outras coisas que não se vê no dia a dia. Uma lagarta no chão. Pessoas não têm interesse por isso. Pessoas vão para os parques para ver o leão, o búfalo, o leopardo. Ninguém se preocupa com aquele pássaro. E há tantos pássaros que são lindos. Eu vi coisas já no meio do mato, em que pássaros, dois pássaros, a olhar para o pequeno. Ok? A mãe tira um pau e brinca com o miúdo. Um pauzinho do ninho. E brinca com o miúdo. Você nunca vê isso em nenhum lado. Ok? E são coisas que isso vale muito para nós. Especialmente com o interesse de andar no meio do mato, dentro da natureza. É um prazer estar lá fora e ver isto. Estes pássaros todos são entrados num sistema. E está aqui para a vida inteira. Uma pessoa tem sempre isto aqui. Os que viu e os que não viu ainda. Mas têm todas as opções. Podemos ir a pássaros, por exemplo. Temos todos os desenhos aqui de todos os pássaros que existem nesta área. Por exemplo, têm em famílias. E também temos, por exemplo, os sons que eles fazem. Por exemplo, se eu quiser que este pássaro aqui, o som deste pássaro, dá-me aqui o som. Este aqui, por exemplo. Vamos a este aqui. Os sons todos. A parte da África Austral em que eles ambientam. Temos os nomes todos aqui. Exceto, de momento, o português. Que isto não foi updated. Mas, em todos, isto, temos muitas coisas, por exemplo. Pássaros, por exemplo, este pássaro aqui. Depois vai-se aquele além e vê-se qual é o som. Aquele também. Por exemplo, vemos aqui que este pássaro acontece só numa região muito pequenina. No norte, no norteste da África do Sul, com a fronteira com Moçambique, até lá acima o rio Zambezi. Todos estes lugares são lugares onde se pode fazer, então, este bird watching. Temos também ovos, com tudo. Dá-nos o som, dá-nos o tamanho. Tudo o que quer dizer com o ovo e com o ninho, a mesma coisa. Se quisermos fazer, por exemplo, uma lista. Por exemplo, digamos, Botsuana. Então dá-nos a lista toda dos pássaros que existem no Botsuana, que são 596 espécies. Temos, por exemplo, um que chamam um republicano. Esse pássaro custou-me uma fortuna para encontrá-lo. Tem a cor verde. Verde e encarnado. E amarelo também. E chamam-o republicano. Esse pássaro é um pássaro da floresta. E atrás é tudo verde. Quando ele vê uma pessoa aproximar, ele vira as costas. Você não encontra aquele pássaro. Tem o encarnado à frente, mas não se vê o encarnado. Ele põe aquilo de tal maneira que não se vê o encarnado. É difícil de encontrá-lo. Um género de camuflagem. Camuflagem. Mas muitos lugares que a gente foi, eu e meu filho e a minha mulher, e muitas vezes pagávamos preços no céu e não se encontrava o pássaro. Um ano depois, ou dois anos depois, fomos para um lugar que estávamos só a tomar o pequeno almoço. Estavam ali três a olhar para nós. E não custou nada. Está a ver? É assim. Como é que começou? Um desastre. Como família, íamos para o Kruger Park todos os anos. Passaram uma semana, entre sete e dez dias. E houve um certo... E a gente ia... Desculpe-me, antes das chuvas aqui em África, não é? E então, naquela altura que a gente foi, estava já tudo preparado. E fomos, e já tinha havido chuvas uma semana antes. Ora, com chuvas no Kruger Park, os animais não vêm ao pé dos carros, ou ao pé das ruas, não é? Ou os lugares onde eles vão beber água normalmente no inverno, quando não há água. E então, naquela altura, não havia animais para ver. Só se via uma empala aqui e uma empala além. E então, teve aquela coisa, como é que eu vou entreter os meus miúdos, por duas semanas, a ver uma empala? É difícil. E então, binóculos tínhamos já, máquinas fotográficas, mas não tínhamos um livro que nos desse indicação de onde olhar para os pássaros e que pássaros é que eram. E ao entrar num campo no Kruger, estava uma águia. Hoje em dia, sabemos que era uma águia marcial. E naquela altura, ninguém sabia o que era. Sabíamos que era uma águia. E então, comprámos o livro, um guia de campo dos pássaros a sul do Zambezi. E foi aí que começou a doença. A partir daí, ninguém queria olhar para animais, só queria identificar passarinhos. E então, o que é que acontece? Ao princípio, num dia, você apanha 100 pássaros à vontade. Ok? 50, 60. Mas conforme mais pássaros tens na sua lista, mais difícil é encontrar um novo. O sábado de manhã, por exemplo, levantamos-nos às quatro e meia da manhã. Ok? Pessoas pensam que nós é maluco. Às quatro e meia da manhã, escolhemos uma área, por exemplo, há áreas aqui à nossa volta, a 30, 40, 50 quilómetros, que se pode ir para esses campos, ok? E com água, sem água, só com grossas e relvas. E a gente, vamos para ali, o que é que acontece? Temos os binóculos. Estamos sentados num lugar qualquer, ou a andar mesmo no campo. Vemos um pássaro, levantar os binóculos, ver o que é. Identifiquei ou não? Se identifiquei, escreve-se no livro o que é que eu vi. O que é que eu vi agora? Temos um livro que é o nosso guia do campo. Se há um pássaro que a gente não consegue identificar, então vamos ao guia. Depois de experiência... Quer dizer, tem que andar sempre com o guia. O guia anda sempre ao ombro. É só ver o pássaro, escrever o pássaro para aquele dia. No entanto, dia tal, vimos aquele pássaro, escrevemos em baixo. Será que eu já vi aquele pássaro antes ou não? E é assim que começa aquela lista que uma pessoa começa ao princípio e acaba no dia em que um gajo virar a bota. Jorge Neves nasceu em Lourenço Marques e reside na África do Sul há 35 anos. Casou com uma senhora sul-africana e é pai de duas raparigas e um rapaz. Nunca conheceu outra profissão que não fosse a de vendedor de peças e acessórios para automóveis e caminhões. Estabeleceu-se por conta própria há 19 anos e é hoje coproprietário, em Joanesburgo, de dois dos 394 franchise sul-africanos da cadeia internacional Midas. Tem ainda um terceiro estabelecimento, mas de características diferentes. O Quick Freight é mais para pneus, escapos, reboques, travões, essa coisa toda. E também faz parte de um franchise? É um franchise, mas não faz parte do Midas franchise. Pois, mas é um outro franchise. Mas é um outro franchise, já. Aí também, todos os três meses, há seminários, com as novas que saem da indústria. E, enfim, uma pessoa assim aprende mais e estamos sempre a dia a dia do que se passa. E o Jorge é sozinho ou tem sócios? Tenho um sócio, tenho um sócio, que trabalhávamos juntos para patrão. Então, ele corria uma área no norte da África do Sul e eu corria aqui na cidade, uns shops. E mais tarde um gajo pensou, se a gente está a fazê-lo para os outros, é melhor fazer para nós, não é? Então somos dois. E também é português? Não, é sul-africano. Ele é de cá. Tem assim mais um plano para abrir mais shops? Mais negócios? Daqui, daqui é para a forma. Mas ainda é novo, ainda é novo. Já não me sinto de novo. Estou usado. Uma reforma, certamente, a observar aves, que é, aliás, um dos passatempos que mais tem crescido nos últimos anos. Hoje, já dispõe de clubes de observadores de pássaros, formados por amantes das aves que optaram por observá-las no seu habitat natural e não em gaiolas. É uma diversão para crianças e adultos e constitui uma atividade educacional no meio da natureza. E favorece a integração da família, pois frequentemente, pais, filhos e parentes próximos mantêm-se unidos através desse hábito. Toda a família estamos envolvidos nisso porque, como eu disse, os miúdos iam de férias connosco. Aconteceu isso, eles é que foram os instigadores. Em que pássaro é que é aquele? Então, aí começou tudo. Mas mesmo hoje, uma vive no mato, não quer coisa mais. O meu miúdo, a mesma coisa, adora o mato. A miúda mais nova, essa aí, se o mato tiver luzes fortes, ela já gosta também. E a sua senhora? A minha mulher é a mesma coisa. A minha mulher adora, tanto que a minha mulher... Eu, o negócio, às vezes não tenho tempo para sair e é a única pessoa que se põe no carro, põe uma geleira no carro, põe a roupa dela e tudo o que for preciso e desaparece por duas semanas. Ela passa pelo menos quatro ou cinco semanas no cruga durante o ano. Ela vai quatro ou cinco vezes ao cruga. É uma vida boa. Agora, os pássaros têm nomes. Têm nomes. Eles geralmente têm sempre um nome latino. Latino, que é o sentido italiano. E depois têm nome em inglês e em português. Aí, também temos uma resposta para isso. Até há coisa de quatro, cinco, seis anos atrás, digamos, deu-nos aquela... Deu-nos uma mania que nós, como os portugueses, em África, temos nomes dos pássaros. Por exemplo, uma águia, um mocho, uma coruja. Mas, dentro desses grupos, há diferentes corujas. Há quatro ou cinco corujas. Há seis ou sete mochos. Está a perceber? E há águias também. Então, cada um deles... Cada um deles tem o seu nome científico. E em inglês. E nas línguas negras aqui da Terra. Mas, em português não havia. Então, eu e o meu irmão decidimos... Temos que fazer qualquer coisa? Porque, não só... Eu não preciso dos nomes portugueses. Mas, aquilo sempre me bateu nada certo. Que nós, em África, não tínhamos nomes para aqueles pássaros todos. Então, dedicámos-nos a descobrir os nomes dos pássaros daqui desta área, em português. Nós fizemos a pesquisa em todo o lado. Era muito difícil arranjar estes nomes. Especialmente, quando estamos a falar de 950. Então, e depois, o seu irmão... Então, eu e o meu irmão, como estamos a pesquisar isso, com a ajuda de outras pessoas, tudo o que tivesse em nomes portugueses de pássaros, por favor, trazer para nós, para a gente pôr aquilo junto. E conseguimos, até agora. Infelizmente, já não precisamos daquilo, porque a última edição do livro sul-africano, já tem a maioria dos pássaros em português também. Isso com a ajuda do Museu de História Natural de Mozambique. E muita gente em Mozambique, que tinha pessoas já idosas, que tinham aqueles nomes com eles ainda. E, então, puseram agora tudo num livro. Mas nós conseguimos chegar até quase 700 pássaros. Que custou-nos muito dinheiro a ir a Moçambique, a pesquisar esses livros todos. Às vezes, comprávamos livros. Custa uma fortuna. Em Portugal, para nós, por exemplo. E trazê-los para aqui, para tirar quatro pássaros fora. Mas era sempre uma coisa de andar para a frente. E, por acaso, deu resultado. E aí é que eu quero dizer, aqui neste programa, se houver alguém, aqui na África do Sul do momento, que faça este tipo de hobby, birdwatching, eu gostava dele que eles entrassem em contato comigo. Não só para lhes dar o livro também, um livro de borla, que não custa nada. Nós fizemos o printing e essa coisa toda. E eu dou-lhes o borla, para eles terem aquela ideia. Vamos ver se um ganho... Mas estou certo que deve haver mais português. Certeza. Mas eu não conheço nenhum lá fora. E por isso é que eu falei, e quero pôr o meu e-mail, adereço, que é para alguém, se tiver algumas perguntas sobre essas áreas, locais onde ir aqui perto, eu tenho essa informação toda no computador. E aqui fica o convite de Jorge Neves. Se estiver interessado, é uma oportunidade a não perder para ingressar na observação das aves. E aí